Olá pessoal do Portugal Online, tudo bem com vocês? Olha, nós fizemos uma entrevista com uma família, um casal de brasileiros que saiu lá do interior de Rondônia em menos de um mês, sem planejar, sem nada. Eles venderam tudo que tinham e vieram aqui para Portugal. Imagina como é que está a situação deles hoje. E esse casal tinha, totalizando 2 mil euros, foi o dinheiro que eles chegaram aqui, a passagem eles compraram, financiada no cartão de crédito, em várias prestações do pai e do marido. E eles estão numa situação agora complicada, como muitos brasileiros, principalmente depois da pandemia que está deixando o mundo inteiro de joelhos. Nós vamos contar a história da Suzy, do Júnior e do pequeno Anthony, de dois anos, que hoje só tem um pouco mais de 300 euros no bolso. E o objetivo, é importante falar, amor, o objetivo principal dessa entrevista é mostrar uma situação e pedir a tua ajuda. Se você puder ajudar de alguma maneira, indicando o emprego, ajudando com a alimentação, de alguma maneira, é isso que o Portugal Online está fazendo por essa família. Agora, gente, antes, fica aí com a entrevista e antes se inscreva no canal, toque o sininho, acompanhe, porque a gente está sempre trazendo relatos de pessoas, sempre fazendo entrevistas com bastante conteúdo para vocês. Fica aí com a entrevista. Olá, Suzy, eu vi o seu comentário hoje no Facebook do Consulado Geral do Brasil, no Porto, e aí depois eu entrei em contato com você. Eu queria que você contasse um pouquinho da história da família, de vocês, como vocês vieram parar em Portugal. Olá, boa tarde, tudo bem? Tipo, nós morávamos no interior de Rondônia, trabalhamos de empregado lá, tirando leite, cedei à tarde. Aí nós morávamos perto de Urubá e perto de Alvorada. Aí resolvemos, através de amigos, vender as coisas e vim para Portugal. Só que através dessa... Desculpa só te interromper, vocês tinham o que lá? Venderam casa? Venderam alguma... Que coisas vocês venderam lá? Nós vendemos, nós tínhamos 12 cabeças de gato, e a mobília da casa, e a nossa moto. É o que nós tínhamos lá. Mas é que fosse uma roupa de corpo. Vocês se programaram? Não foi bem programado, mas assim, decidiu, através do mês, pediu as contas no serviço, vendemos e vimos. Agora, me diga uma coisa, lá vocês tinham um sítio, uma fazenda, ou vocês trabalhavam na propriedade de alguém? Nós trabalhávamos na propriedade. Ah, ok, ok. Agora, quanto vocês conseguiram arrecadar, Suzy? Suzy, é Suzy, seu nome na verdade é... Ok, vou te chamar de Suzy, tá bem? E o Júnior também, e o pequeno Antony aí, de dois anos. Quanto vocês conseguiram arrecadar com a venda dos móveis e também das cabeças de gato? Uns 12.500, mais ou menos. Reais, né? Isso. Tá, transformou tudo em euro, deu quanto em euro? Deu... Ele comprou no aeroporto de São Paulo. 2.000 euros. 2.000 euros, que foi o que vocês trouxeram pra cá. Mas a passagem, vocês compraram como, então? A passagem, como nós não tínhamos condição, por causa que nós veio como turista, na imigração, o ex-pede muito é... Euros pra ficar sete dias, um mês, muito é... Como você tá turista, nós trocamos dinheiro em euros e a passagem, nós não tínhamos condições. Aí nós comprou... O meu sogro comprou no cartão as passagens. E era pra nós, o nosso plano, trabalhar, pra já estar mandando dinheiro pra pagar a fatura do cartão dele. Aí já tá na segunda lá, a segunda parcela, a primeira parcela atrasada. Ah, vocês tinham a intenção de, depois que chegassem aqui, já mandar dinheiro pra pagar a fatura do cartão. Dividiram em quantas vezes lá? Seis vezes internacional e quatro vezes nacional. Ah, ok. Suzy, eu só queria entender uma coisa. Vocês estão juntos há quanto tempo, você e o Zuna? Quatro anos e meio. Quatro anos. Vocês tinham o sonho de morar fora do país? Morar especificamente em Portugal? Ou surgiu assim, do nada? Não, surgiu do nada. Negócio de um mês, resolvemos e vindo. Sério? Um mês? Negócio de um mês. Mas isso por influência de uma pessoa que já estava aqui em Portugal? Sim, amigos que estavam aqui falavam que era muito bom, que aqui nós conseguíamos comprar uma terra, conseguíamos mandar dinheiro pra comprar uma casa. Aí foi na onde nós falamos, não, nós está novos, nós aguentamos trabalhar, vamos arriscar a vida. Ou seja, ninguém tem medo de trabalho aí, né? Isso. Agora, aí vocês chegaram aqui, um mês e pouco, já foram procurar trabalho, se encontraram com esses amigos, como é que foi? Hoje eu estou no AP com uma amiga minha, que ela trabalha no ar aqui no Ceia, e o esposo dela trabalha em construção, mas só que no ar, ontem eu liguei e não está precisando. E o esposo dela disse, ele também procurou na empresa onde ele trabalha de construção, disse que não está pegando por causa da epidemia. Aí eu abaixei um aplicativo aqui de Portugal de serviço. Aí eu liguei no hotel, no lar de idosos, mas não estão pegando por causa da epidemia. E o Júnior também não conseguiu nada? Não. E me diz uma coisa, vocês hoje estão em Ceia. Onde fica a Ceia? Desculpa. Onde fica? Perto do Porto, é isso? Está a 170 quilômetros de Porto. Fica a 30 quilômetros de Viseu. Ah, ok. E vocês foram para ir especificamente por que Ceia? Já tinham amigos? Sim, por causa que nosso amigo estava aqui. E nós, eu tinha vontade, assim, de palbufeira Lisboa, só que eu tinha muito medo da imigração. Como nós tínhamos acabado com tudo, eu tinha muito medo da imigração de Madrid, não deportar nós para trás. Então, aí eu fiquei sabendo que parar em Madrid e pegar o gol para Porto era mais garantido o gol. Aí nós veio para a Ceia, onde estava o nosso casal de amigos. Ah, ok. Agora, quando vocês chegaram, vocês conversaram com esses amigos e eles não ajudaram, não deram mais informação? O que eles falaram? O que eles disseram? Os amigos que nós estávamos aqui, no começo, quando nós chegamos, na semana, se incentivavam muito. Não, calma, que vai conseguir, que vai conseguir e tal. A gente ficava mais desaliviado, que também nós estávamos com bastante dinheiro, né? Que quase não tinha gastado, mas só que passado o mês, aí nós vimos que gasta, que gasta com crianças e tal. Aí foi na onde que eles falam, assim, que não compensa mais aqui, que não sei o quê, que quer voltar para o Brasil, em Goiânia, eles quer voltar no final do ano. Aí, se nós conseguirmos serviço, nós não queremos voltar, porque não tem nada lá. Então, se nós conseguirmos serviço aqui, nós preferiríamos ficar aqui, pelo menos, para conseguir a mobília da casa. Ou seja, todo o patrimônio que vocês tinham, que eram os móveis e o gado, vocês transformaram na viagem, né? Isso. Agora, vocês estão aqui há mais ou menos um mês, desses 2 mil euros que vocês juntaram, vocês têm quanto ainda? 350, nós estávamos contando que agora é 350 euros. Para vocês três? Isso. E você está pagando o aluguel, quanto, desses 350? O aluguel é 180, aí nós dividimos no meio com uma amiga e a despesa de mercado também nós dividimos no meio. Entendi, entendi. E quanto vocês gastam? Olha, certinho, eu não parei para somar, por causa que nós só dividimos o aluguel no meio e o mercado esse mês, internet, né? Que é uma amiga parra. Tá. Aí comprimos roupa de frio, porque nós não sabíamos que aqui estava frio e pegamos o frio de cara e tivemos que comprar tanto para mim, para o Antony e para o Júnior. Ah, vocês... Só um minutinho. Vocês não trouxeram roupa de frio, não tinham essa informação? Ninguém falou para vocês que tinha... que a temperatura é um pouco mais baixa, bem mais baixa? Ele falava que era frio, mas falou que já estava entrando no verão, que não estava mais frio, como é frio. Aí nós só veio com uma brusa só, só com uma brusa de frio. Tanto o Antony e eu e o Júnior, só com uma brusa de frio. Compremos para viajar, porque eu pesquisei no Google que o avião era frio e comprei vim. Vocês já tinham ouvido falar de Portugal? Conheciam alguma coisa daqui, lá da região onde vocês estão? Enfim, pelo jeito, não, né? Não, assim, conhecer nada mesmo. Só, assim, as minhas amigas falavam que era muito bom. Que moram aqui, as amigas que moram aqui. Eu tenho uma amiga... Minha amiga chegou de serviço. A minha amiga, tem uma amiga, Josiane, que mora em Albupeira. Ela sempre foi realista comigo. Falou que lá era muito bom, assim, de serviço. Só que era muito trabalhoso. Mas como nós morávamos no campo, nós pensávamos assim, ah, não vai ser mais difícil do que nós morar, tirar a leite cedo e a tarde. Tem dia que oito horas da noite, meu esposo sair do burral, não era tão complicado. Aí nós pensávamos assim. O sonho de vocês, então, era sair da vida de ser empregado lá no lugar que você trabalha, para ter uma coisa própria. Comprar uma casa. Vocês pretendiam trabalhar com o que aqui? Olha, eu já trabalhei de restaurante no Brasil, trabalhei de faxineira, doméstica, caixa. O meu esposo sabe fazer tudo de campo, derrubar. Tudo ele sabe fazer um pouco. Então, aí nós é... Assim, o que nós encontrasse pela frente, nós fazia. Agora, e quando terminaram o dinheiro de vocês, o Suzy e o Júnior, com esses 350 euros? Quando terminaram? Aí seja o que Deus proberá. Vocês já procuraram ajuda de algum órgão, alguma coisa para poder voltar para o Brasil? Vocês querem voltar para o Brasil? Pretende ficar mais aí? O que vocês pretendem fazer? Olha, voltar não está sendo muito o que nós estamos querendo, sabe? Mas se não conseguir ser visto, nós vamos voltar. Por causa que não tem como eu ficar aqui sem ser visto com o meu filho pequeno. Se fosse eu sozinha, ou meu esposo sozinho, ou nós dois, se não tivesse criança, nós arriscaríamos. Mas com criança não dá. Sim, sim. Você tinha informação, Suzy, da necessidade de você vir para cá com o visto? Você sabe como poderia entrar com esse pedido aqui? Tipo, de deportar eu? Não, não, não. Da necessidade, da importância, pela regra, de você ter feito todo o processo para você vir para cá, lá no Brasil, não chegar aqui, para depois fazer. Não entendi. Não, assim, por exemplo, uma coisa interessante. Nós vamos mandar aqui para essa ONG, para tentar te ajudar, né? Ajudar você, ajudar o Júnior também, etc. E até queria saber um pouquinho do Júnior, Júnior, para quem quiser pode oferecer alguma, pode surgir alguma oportunidade, né? Qual, o que você sabe fazer? Eu sei que você trabalhava no campo lá, mas o que mais? Que tipo de trabalho você pode ter, fazer? Trabalho em construção de ajudante. Mexer assim, mexer tudo um pouco sem fazer. Toda a vida eu morei no sítio, né? Então, toda a vida meu pai me ensinou a fazer muita coisa. A gente sabe que tudo irá, né? Tá. Tudo tem que trabalhar um pouco. Trabalho muito de ajudante, fazendo cerca, serrano, outros serra. Mas o mais que eu trabalhava lá no Brasil é só mesmo de vaqueiro mesmo. De vaqueiro, né? Ok, ok. E a família de vocês? Vocês têm falado com a família de vocês? Com os pais? Sim, nós entro em contato todos os dias, chamada de vídeo. É, porque hoje é fácil, né? Com o WhatsApp ou qualquer outro aplicativo. Agora, Suzy, eu vi lá, por exemplo, do teu comentário no Facebook, se surgir, por exemplo, uma oportunidade, uma passagem agora, vocês voltariam para o Brasil? Se não tiver conseguido serviço até surgir, sim. É, né? Tá. Agora, uma outra curiosidade. A Cláudia estava perguntando das informações. Normalmente, a gente, quando veio para Lisboa, dois anos atrás, a gente procurava muita informação na mídia, nas redes sociais, enfim, tudo. Que tipo de... Onde vocês buscam mais esse tipo de informação? Onde vocês buscavam esse tipo de informação? Na verdade, eu não buscava muito, sabe? Portugal, na minha cabeça, era um país muito lindo, que eu ia trabalhar e viver bem, e conseguir meu dinheiro e voltar embora. Mas sempre, assim, eu conversava muito com a minha amiga mais de Albufeira, e com a que eu estou hoje. Lá no Algarve, né? Tua amiga do Algarve, Albufeira, lá na praia. E quando você desembarcou no Porto, assim, qual foi a tua primeira impressão de Portugal? Ah, a primeira impressão, assim, certinha, eu só pensei, assim, eu consegui passar na imigração, e agora vai dar tudo certo, e nós está em Portugal. Tá, tá certo. Agora, o... Fala você. Não, não. Uma coisa, você teve que pagar alguma outra taxa aqui, algum serviço aqui em Portugal? Taxa? Sem ser aluguel, sem ser as coisas normais de supermercado? Não, não, não tive... Não, só, assim, igual a do AP, né, pelo contrato, eu só paguei 12 euros só para... O quê? Eu não lembro se a gente tinha um nome ali, e... Mas é roupa mesmo que nós comprou de brilho. Ah, é? Tá certo, tá certo. O que, tem mais alguma coisa? Não, eu só tinha essa curiosidade mesmo, dessa impressão, né, que vocês tiveram daqui. A questão é que vocês, logo de cara, já pegaram o problema da quarentena. Da pandemia, né? E agora não sabe muito o que fazer, né? É, que nós chegou e topou ela de cara, né? Foi negócio de uma semana. E quando vocês decidiram, um mês atrás, né, você comentou, ainda não... Acho que não tinha ainda essa pandemia aqui, não é? Tá começando já, né? Mas muito diferente. Tava bem fraco. Já foi logo no... Já foi mais um mês, né? É. Já por aí. É. Já tinha, sim. Chegaram bem numa época ruim. Não, essa curiosidade só que eu tinha de saber um pouquinho da história de vocês, né? Porque vocês conhecem outras pessoas que estão mais ou menos na situação de vocês? Não. Não? Não, conheço, não. Outras pessoas sentaram mesmo na situação que eu, que, assim, chegou e sem conseguir trabalhar as coisas assim, não. Entendi. Agora, lá da cidade de vocês, lá de onde vocês moravam, quanto tempo de viagem demorou? Vocês fizeram o quê? Lá de... Onde chama? Urupá? Lá tem aeroporto, não? Não. Nós andamos a 300 quilômetros de táxi para chegar a Porto Velho, a capital. Ah, vocês embarcaram em Porto Velho. Quanto tempo teve que andar? De Porto Velho a Lá Urupá? É. Ah, é quase um dia de... Mais ou menos... Quanto? Três horas, mais ou menos, de táxi. Quanto? Desculpa, três ou seis? Três. Três. Ah, seis horas, seis horas. Aí tiveram que pegar um táxi e... Depois, Porto Velho, vocês foram para São Paulo, Rio de Janeiro, para onde? Fomos para São Paulo, de São Paulo para Madrid, e de Madrid a Porto. Nossa, foi uma viagem longa, né? Foi bem cansativa, ainda mais com o Antônio, pesado. Agora, Suzy, você faria tudo de novo? Se hoje eu voltasse atrás e eu tivesse, assim... Se eu soubesse, assim, que ia passar por isso, não. É. É que, na verdade, ninguém sabe. Ninguém sabia, né? É. Agora, Suzy e Júnior, eu queria fazer uma pergunta agora para vocês e depois eu queria a resposta de cada um de vocês aí. Quem está nos assistindo agora e tem essa mesma vontade, o sonho de se mudar para Portugal, o que vocês falariam para essas pessoas? Olha, eu... Assim, eu gostei muito daqui, o clima, assim... Eu estou dando até uma engordadinha, que o clima é muito bom. Mas, aqui parece ser muito bom, só não vim agora nessa epidemia, espera passar. Mas gostou? Muito. Bom, eu acho que é uma experiência, outra experiência, né? Sim. Eu acho que tem um monte de gente aí com essas questões, com... Talvez você não conheça, mas com esses problemas, né? Que teve um mundo de surpresa. E o que a gente pode desejar é... Vamos encaminhar essa entrevista para a ONG? Para a ONG. A ONG, eu vou até deixar o nome aqui, olha. Caso vocês queiram procurar, ela chama ALC, Associação Lusofonia, Cultura e Cidadania. A sócia diretora dessa ONG é uma brasileira, já mora aqui desde 98, da década de 90. E ela ajuda imigrantes de países da língua portuguesa, inclusive brasileiros, que estão numa situação como vocês, porque muita gente nessa situação, que o dinheiro está acabando, que não sabe o que fazer, o governo não deve parar com o lockdown, né? Com a quarentena. Isso deve continuar por muito mais tempo. E nós vamos encaminhar essa entrevista para ela, para a senhora Milzete Pacheco, nós fizemos uma reportagem com ela também. E quem sabe assim, não só ela, mas como outras pessoas assistindo, né? O brasileiro, ele ajuda muito, ele tem... Isso dá um trabalho também. É, de repente pode surgir alguma coisa nesse sentido, né? Bom, da nossa parte aqui, tá ok, a gente te agradece. Mais alguma coisa? Assim, eu acho que deveria deixar até o final para eles falarem o que eles gostariam. Por exemplo, se você pudesse pedir alguma coisa para quem está assistindo vocês agora, o que vocês gostariam de pedir? Podem pedir. Ah, o que eu mais queria mesmo era um emprego. Trabalho. Isso. Pode ser para arrumar casa, faxina. Pode ser limpar a casa, fazer o que for. Entendi. Tá. Bom, o que mais? E o Júnior também, né? Eu acho que imagino que é emprego, né? Em serviço, quando trabalhar. É, eu me interessei até mesmo em falar com a Suzy, com vocês, Júnior, porque deu para perceber que vocês são pessoas, assim, de garra, trabalhadores, e esperamos que a gente ajude isso de alguma maneira. Isso aí. Gente, muito obrigada pela entrevista, tá? Obrigada por ter atendido o nosso pedido. A gente deseja boa sorte para vocês, tá? E quem quiser ajudá-los de alguma maneira, pode até entrar em contato com a gente também, tem o contato, abobaportugalonline.com.br, que a gente encaminha, né? Isso. Para eles, tá bom? É, tem tudo aqui, os dados, nós vamos deixar os nossos dados de contato, quem quiser ajudar o Júnior, a Suzy e o Antony, tem os dados aqui embaixo na descrição, para que a gente possa fazer alguma coisa. Tá legal, Suzy e Júnior, muito obrigado. Valeu para vocês, uma grande sorte aí para toda a família, tá bom? Obrigada. Valeu, gente, eu sou o Ricardo Ribeiro, a Cláudia Ribeiro, aqui do Portugal Online, e a gente volta com mais informações a qualquer momento. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.